Fala galera, beleza? Joutinho aqui, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante mesmo Então deixa o seu like aí, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Se você tá deixando o seu like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve aí nos comentários É porque é a única forma de comentar aí nos comentários, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que vier a estar saindo aqui no canal Então todo mundo se inscrevendo, comentando aí que é muito importante Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Divulga o canal pra todos os seus amigos e aproveita e segue nas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição Vamos chegar a 200 mil inscritos rapidão, vamos seguir nas redes sociais rapidão E é nóis galera, deixa o like, fique com o bicho, valeu! Ai caraca, já passei a noite toda praticamente andando nessa floresta Eu não encontro a saída, já tô meio resfriado, caraca E isso aqui tá cada vez mais frio, nossa Meu Deus, também tem um rio gigante ali Do lado, né? Meu Deus do céu, tá caraca Nossa senhora O que é que é aquele ali? Pera, não é aqueles bagulho de como viver dentro de novo não, né? Tá de brincadeira também que tem uma cidade aqui do lado É sério, isso que tem uma cidade aqui do lado e eu pensava que eu tava pedindo uma floresta Ah, tá pedindo Mas é tudo culpa do Jorginho, é tudo culpa do Jorginho Se você também acha que é culpa do Jorginho, comenta hashtag Jorginho aí, tá? Porque foi culpa do Jorginho que ele falou que era pra me seguir o fluxo e eu seguir e acabei que tá do lado da cidade Só que ele falou que era uma floresta É tudo culpa dele, meu Deus do céu Ah, mas tem isso aqui, né? Que eu poderia ver Peraí, antes de tudo, quem é essa pessoa? Quem é essa? De quem é essa estátua? Aqui Pera, deixa eu ver Eu não soubeita nessa água não Pra ver Pera, parece aquela Aquele MC Mirella, né? Que canta funk e tal E... Ela não, ela é MC e ela canta forró Japanta, eu sou uma japanta mesmo Caraca É bem ela mesmo É, que louco A gente vai ver como é viver dentro da MC Mirella Hum, que louco, que louco Tá, mas... Tem uma roda gigante aqui Tem um parque de divisão também Não, na hora eu acho que eu vou ficar aqui no parque mesmo, tá? Eu quero saber de viver não É porque, tipo assim, né? Tá, mas eu quero ver como é viver dentro da MC Mirella Tá, eu vou ver Eu vou ver Se você também quer ver como é viver dentro da MC Mirella Comenta a hashtag MC Mirella aí nos comentários Que eu vou estar dando o coraçãozinho em todos os comentários que comentarem Então, todo mundo comentando aí E se você quer um salve nesse vídeo Comenta a hashtag salve Se você deixou like nesse vídeo Comenta a hashtag like E não se inscreve Se inscreve aqui no canal E ativarem aí o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Que é muito, muito importante Vocês se inscreverem aqui Pra gente chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível Então, todo mundo se inscrevendo aí E é nóis E é nóis Ai, 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 ai Tá, tá mais bonito Deixa eu ver Eu vou ver esse parque Dessa roda gigante aqui Mano, olha o tamanho disso aqui Eu, mano Na moral Eu gosto muito de roda gigante Vocês gostam de roda gigante? Qual o brinquedo do parque Vocês mais curtem, galera? Comentem aí Qual o brinquedo do parque Vocês mais gostam? Eu gosto muito de roda gigante Olha só Aqui é o lugar de comprar o ingresso Uh, não tem ninguém E eu acho que tá parado Isso aqui também, ó Não dá nem pra gente entrar Eu tô bem triste Eu queria subir Eu queria roda da roda gigante Meu Deus do céu Tá Não dá pra entrar por aqui Não dá nem pra entrar aqui, ó Tá fechado Tá fechado, gente Eu tô bem triste Porque tá fechado, tá? Só queria falar isso Que eu tô bem triste mesmo Porque isso aqui tá fechado, tá? Então, é nóis Tá, mas agora eu vou Vamos ver como é viver Nesse missimil Logo que eu quero ir pra minha casinha Ter aquela sonequinha De boas Porque eu necessito de dormir Porque eu tô doentinho Tô doentinho Tô doentinho Tá Mas beleza Vamos lá Vamos lá Tem uma escada pra subir Eu odeio escada Porque Nesses bagulho Deveria ter elevador Não escada E tacar porta aberto Ih, será que tem alguém por aqui? Será que tem alguém aqui ao redor? Sei lá Vamos ver, né? Vamos ver se tem alguém por aqui Talvez alguém entrou lá E sei lá Talvez tem alguém por aqui Nessa cidade Olha, nessa manhã Na madrugada Eu acho que não vai ter ninguém Porque tá de madrugada Deve tá todo mundo dormindo Não vai até falar baixo, né? Porque vai que Todo mundo aqui vem E sei lá É uma beleza Tá, tá, tá Eu acho que não tem ninguém por aqui Não acho que sei lá Não sei Só sei que eu vou Eu vou entrar lá E se alguém reclamar Se tiver alguém lá Nós vira amiguinho Porque tem vira amiguinho das pessoas É o papo sério, tá gente? Vira amiguinho de sempre Virem amigos e pessoas Vocês querem ser meus amigos? Pra você ser meu amiguinho Só é você se inscrever aqui no canal E ver todos os vídeos que venham sair aqui no canal, beleza? Então é joia, tá gente? Aí já ouviu vocês, tá? Olha, tá ficando amanhecendo Meu Deus, é melhor a gente subir logo Vai que nem aparece pessoas Tá, vamos subir as escadinhas Sobe, 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 sobe Cheguei! Ô louco, tá? Deixa eu só fechar essa porta aqui Beleza Olha, eu fecho Vou fechar, né? Mas beleza Olha, tem um sofazinho aqui Deus abençoe Eu acho que eu vou dar um cochilinho aqui Bem bem Uh, sofazinho, beleza Mas suave, tá? Vamos ver O que tem aqui Aqui tem Tem um Tem estoque, né? Não tem nada desses bagulho aqui Olha, essas caixas Só botar pra trolar mesmo, tá? Deixa eu fechar aqui Pô, a porta fechadinha E aqui tem uma lâmpada Que não deixa eu passar E como é que eu vou entrar? Ah, quebrei Ih, então quebrei a lâmpada Tá, deixa eu colocar essa lâmpada Não dá pra qualquer lugar nenhum A lâmpada Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou colocar aqui dentro Dá pra colocar aqui dentro? Não dá não Porque eu sou anão Tá, eu guardo essa lâmpada aqui Olha só Tem uma pinturazinha aqui Vem no pôr do sol Então, será que foi alguém Que passou aqui e fez? Provavelmente alguém que passou aqui Fecha, porque né? Eu ia suger isso aqui Do nada aqui dentro Mas beleza Suave, gente Tranquilo Tá, beleza Bora Bora ver o que tem lá em cima agora, né? Vamos subir Deixa eu botar essa lâmpada aqui Vou Eita Beleza Beleza Agora vamos só subir aqui Acende essa lâmpada Eu sou um bom eletricista Aqui, ó Ai, meu Deus do céu A cada vez que eu vou subir Vou quebrar minha perna Aqui eu morro Daqui a pouco eu vou botar um pó da lâmpada Meu Deus do céu Mas beleza Vamos subir Vamos subir aqui E vamos ver o que tem aqui na cabeça Da MC Mirela Tem um banheiro Toda cabeça que eu entro Tem banheiro Porque tem toda cabeça Eu juro que eu Eu fico bem triste De saber que Que muitas cabeças Tem um banheiro As pessoas precisam cagar Não sei, tá? Mas beleza Eita Pronto Eu acho que eu tô bem mal aqui Sabe? Ai Ih, tá Pronto Uh Ah Uh Hashtag cagão Uh Uh Oh my God Uh 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 Será que já foi? Deve até ir Oi Meu Deus do céu Ah Uh Uh Eu sabia que minha barriga tava tão legal hoje Uh Uh Meu Deus do céu Tá Vamos lá Vamos abrir mãozinha aqui Eita Pronto Não dá pra Pra botar aqui Porque botaram o bagulho aqui Vou quebrar isso aqui também Vou quebrando tudo Nesse lugar que eu achar Se quebraram isso aqui também Não quero Quebrou Agora eu vou lavar minhas mãos Aqui Deus do céu O bagulho quebrou mesmo Então nem aí Vamos morar aqui mesmo Beleza Lava aqui minha mãozinha Pra tirar todos os micróbios E pronto Eu poderia tomar um banho assim Aqui né Uh Ai meu Deus Que água enxerada Meu Deus do céu Eu já tenho uma banheira aqui Nossa senhora Uh Se seca Meu Deus do céu Eu vou descer Vou pro sol Dar amanhecer no dia Nossa que frio Ai meu Deus do céu Vai Uh Que água enxerada Meu Deus Volta Sai daqui Tá Desce aqui Beleza Uh Ai Essa taia Ai Tá meio quentinha Já Tá um solzinho Aqui Nossa senhora Galera do céu O bagulho aqui é sinistro O bagulho tá louco aqui Mas beleza Nossa senhora Tô tremendo Gente Tô tremendo De frio Porque né É isso Basicamente é isso Assim como viver De MC Mirella Acho que eu viveria De MC Mirella Acho que seria legal Viver de MC Mirella Imagina que louco Você tá lá dentro Mas falta Falta uma coisa Comida né Porque Não tem aqui Não tem nada Mas beleza Vou pra minha casinha Aqui Vou procurar minha casa Porque eu não vou ficar aqui não Porque é perigoso Vai que Daqui a pouco vai ter um monte de jeito ao redor Vendo pensando que Procurando o que é isso Tirando foto Essas coisas Então eu vou Vou ficar louco né Vai que sei lá Vamos pensar Vou construir isso aí Vai que não poderia construir isso Aí já vai complicar minha vida né Porque eu não quero complicar minha vida Então eu vou Vou pra minha casinha né Porque é por aqui Vamos voltar aqui E galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa seu like aí Se você não deixou ainda Se você for novo aqui no canal Se inscreve Que é muito importante Se você não marcou o sininho aí Pra vocês não perderam nenhum vídeo Das notificações Marca Então eu tô marcando o sininho aí Pra vocês ficarem curtidos De tudo que tá acontecendo aqui no canal Se você for novo aqui no canal Comenta Hashtag Sou novo Tá Pra mim saber quem é Os jovens inscritos aqui no canal Que é aquela caixa ali atrás Que é aquilo ali Mas beleza Comentem aí Que é muito importante Vocês comentarem Porque o YouTube Só vai mandar o vídeo Pra vocês que comentarem Nos vídeos tá Comentarem e deixarem o like Então vamos bater a meta De 500 likes nesse vídeo Todo mundo comentando E comenta temas Que vocês querem Nos próximos vídeos Nessa série aí Lembrando que todos os dias No canal tem vídeo Então fique assistindo Todos os dias nos vídeos Que eu ia sair aqui no canal E o que é essa caixa aqui E o que é isso Colocar aqui no meio do caminho Eu não sei Ah já tem um Aquele Steve Universe aqui Sei lá Deve ser algum Comer legal que alguém comprou né As pessoas dessa cidade É meio louca Parece estrutura Nada a ver aqui Mas beleza né gente Mas é isso galera É isso pra assistir Eu curtei esse vídeo Valeu Valeu E eu Ai meu Deus Eu ia bater no posto aqui Por isso que eu tenho Que sempre olhar Pro lugar que você anda E é isso galera Valeu Valeu E eu fui E eu fui